Música Achei tua bênção tão normal Em teus olhos encontrei Amor que é sobrenatural Sou estrangeiro Mas aqui estou pra te render O meu louvor Oh, oh O meu louvor Oh, oh Sou amado Sou amado Em teus braços Que o passe os meus Pedaços Sou amado Sou amado Em teus braços Me deste Um novo espaço Mesmo que nove Achei tua bênção tão normal Em teus olhos encontrei Amor que é sobrenatural Sou estrangeiro Mas aqui estou pra te render O meu louvor Oh, oh O meu louvor Oh, oh Sou amado Sou amado Sou amado Em teus braços Juntaste os meus pedaços Sou amado Sou amado Sou amado Em teus braços E deste novo espaço E deste novo espaço Volto pra te agradecer 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 Sou amado, sou amado Em teus braços juntaste os meus pedaços Sou amado, sou amado Em teus braços me deste novos passos Sou amado, volto pra te agradecer 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 Volto pra te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado.